O programa Juro Zero Empreendedor do Sebrae é uma parceria entre o Governo do Estado e o Sebrae São Paulo. A iniciativa possibilita que empreendedores da cidade tenham acesso a crédito sem juros. A expectativa é tirar da informalidade os trabalhadores, incentivando a geração de emprego e renda. É isso mesmo, e quem está aqui conosco para trazer mais detalhes é o Rubens Fernandes, que é secretário da Indústria, Comércio e Agricultura. Olá Rubens, quais os benefícios do programa Juro Zero? São vários, mas o mais importante é o que o próprio nome diz, a chamada juros a custo zero. Vai de um real, de mil reais até vinte mil reais, você tem esse empréstimo, seis meses de carência, sem juros e depois 36 meses para pagar. Excelente. E quem que pode solicitar esse benefício? Olha, pode solicitar todo o microempreendedor individual, que é quem tem MEI, microempreendedor individual. Mas para ele poder chegar até esse empréstimo, ele tem que fazer o super MEI, que é um treinamento que o Sebrae faz. Aí ele tem um certificado, através desse certificado que vai orientá-lo como fazer os seus projetos, ele vai até o Sebrae e faz então a solicitação do empréstimo. Com essa parceria, como que ela beneficia os empresários e gera emprego então aqui para o município? Claro, principalmente quem está na informalidade, porque o MEI veio para formalizar o emprego. Já que quem se cadastra, quem se torna o MEI tem o seu CNPJ, além do CNPJ, ele vai ter todos os benefícios sociais, principalmente o da aposentadoria. Então, esse dinheiro vem para ele que quer expandir o seu micro e pequeno negócio. Quais as expectativas da administração municipal? Olha, são grandes, são fantásticas. Eu acho que é o momento e a hora de Caçapava. Eu acho que o prefeito Fernando Diniz, nesse exato momento, início de administração, ele está fechando as torneiras, colocando o Caçapava em dia, para que a gente possa vir com desenvolvimento e já começamos com este, para formalizar os micro e pequenos empreendedores. Muito obrigada pela entrevista, secretário. Segue o repórter Setorial. Ter um curso superior para construir uma carreira e alcançar a estabilidade financeira está nos planos de quem sonha em ser independente. Mas pesquisas recentes mostraram que a realidade do mercado está um pouco diferente. Segundo dados do Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior, Nos últimos dois anos, a maioria dos profissionais recém-formados no Brasil receberam salários abaixo de R$ 3.000. Além disso, a pesquisa apontou que entre os profissionais formados em cursos de bacharelado, o índice de salários abaixo de R$ 3.000 é de 50%. Enquanto entre os formados em cursos de licenciatura, esse número é de 88%, o que representa uma desvalorização para aqueles que querem seguir a carreira acadêmica. O índice de profissionais que ganham menos de R$ 1.000 é de 21,8% entre os formados na rede pública, enquanto entre os formados na rede privada, o número é de 23,1%. Salários entre R$ 1.000 e R$ 3.000 são realidade para 54,4% dos formados na rede pública e 48,1% dos formados em rede particular. Para quem recebe entre R$ 3.000 e R$ 5.000, o índice é de 16,8% dos oriundos da rede pública e de 22,1% da rede particular. Mas ganhar acima de R$ 5.000 é um privilégio de 6,1% dos formados na rede pública e 6,8% dos formados em faculdades particulares. A pesquisa mostrou também que 47% desses profissionais trabalham na área de formação, 34% não trabalham e 19% trabalham em áreas diferentes da formação. Entre os que não trabalham, 38% se dedicam exclusivamente à pós-graduação e 12% estão cursando uma segunda faculdade. Foram ouvidos 1.445 estudantes de 135 cursos superiores. A maioria acredita que uma parceria entre as instituições e as empresas poderia favorecer melhores oportunidades. E o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui, no Giro News. Ok, vamos aos destaques. Para evitar fraudes, o Tribunal Regional Eleitoral está fazendo o recadastramento biométrico. Os eleitores de 85 municípios paulistas devem comparecer aos cartórios de suas respectivas cidades para que as digitais sejam coletadas e os dados cadastrais revisados até 27 de março de 2018. Você imagina como será o clima da sua cidade nos próximos anos? Um sistema desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz pretende ajudar os municípios nessas ações. Pode identificar tanta parte, quais foram as doenças que foram selecionadas, quais são os municípios onde aquelas doenças aparecem mais, as condições socioeconômicas de cada município. Enfim, são todos os elementos que a gente pode colocar nesse sistema, todas as variáveis, exatamente para poder chegar a esse resultado. O Ministério Público de Goiás recomenda a internação por 45 dias do adolescente que matou duas estudantes em escola particular de Goiânia. Outras três vítimas continuam hospitalizadas. A escola não abriu nesta segunda-feira. Estes são alguns dos destaques nacionais e eu ainda volto nesta edição com as notícias regionais. Até já. Você acompanha agora a entrevista especial de hoje. O mundo vai numa velocidade supersônica e para acompanhar esse ritmo a gente tem que fazer mudanças também para acompanhar todo esse processo. Por isso nós estamos recebendo hoje aqui o professor Aguilberto Chagas, que é professor de Inovação e Empreendedorismo da FATEC de São José dos Campos. Que satisfação em tido conosco. Prazer meu, Cataldi. Professor, está tendo que mudar, né? Porque já está aí um processo meio obsoleto na educação. Aí tem a reforma do ensino e vamos ter também que fazer inovações na área tecnológica. Eu queria que o senhor nos falasse sobre isso. Com certeza. O país precisa pensar no futuro, precisa pensar na competitividade da sua economia. No dia a dia, nas empresas, no mercado, nós percebemos que é onde o resultado da educação aparece. Então, nós temos indicadores muito ruins em lógica e matemática. Segundo indicadores internacionais, uma pesquisa chamada PISA, nós somos muito mal classificados em lógica e linguagem. Se a pessoa não entende direito na escola, ela tem uma má formação na escola, o que acaba acontecendo? Ela não consegue executar bem a tarefa se ela não entendeu. E aí perde a competitividade. Agora, é interessante, eu tive a possibilidade de colocar filhos estudantes nos Estados Unidos. Eles estudam coisas totalmente diferentes das nossas, oceanografia, não sei o que para lá. E no final da história, os caras estão aí competindo. O que acontece com o nosso ensino em paralelo com outras potências aí? Eu acredito, eu não sou especialista em Estados Unidos, mas eu acredito, assim, que o que está acontecendo hoje no mundo moderno, no mundo mais avançado, industrialmente, economicamente, é que eles perceberam que precisa estimular a criatividade, precisa estimular as competências básicas das pessoas, dos seres humanos, no momento adequado. Então, por exemplo, no Brasil, se dá muita ênfase no ensino superior e pouca ênfase do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de técnicas pedagógicas para a formação dos alunos, no ensino fundamental, onde o aluno mais precisa formar o seu cérebro. E há uma outra coisa também interessante, né? Lá fora, o técnico tem um valor extraordinário. Aqui só tem valor quem consegue botar o anel de grau do doutorado aí no dedo e tal, parará. Com certeza. Isso é uma coisa que está mudando no Brasil. A gente precisa, agora com essa reforma, ela está buscando adequar mais as áreas de competência, né? Exatas, biológicas, humanas. E, principalmente, instrumentalizar o aluno para que ele entre no mercado fazendo, né? Por exemplo, as faculdades de tecnologia, como a FATEC, de onde eu sou professor, você tem, prepara o aluno em três anos para que o aluno já exerça a sua competência técnica no mercado, assim que ele se formar. É o tecnólogo, né? O tecnólogo. A França é assim, Estados Unidos tem muito valor em isso. E depois ele pode completar o tempo para fazer o ciclo normal? Ele não precisa, porque o tecnólogo é a formação superior reconhecida pelo MEC. Então, ele pode fazer mestrado, doutorado ou qualquer outra área de especialização que exija uma formação superior sem problema. Essa coisa da reforma do ensino, de fazer com que a pessoa não desperdice tempo com coisas que não estão na sua vocação, me parece que é, inclusive, buscar algum lugar no passado, né? Porque, quando eu era estudante, havia o clássico, o científico e o técnico, né? E no clássico, por exemplo, não havia ênfase para física, química e matemática. No científico também não havia tanta ênfase para línguas. E a gente era mais feliz, né? Agora, de repente, perceberam que estão estudando demais, sem necessidade, em alguns ramos. O mundo mudou bastante nos últimos 30 anos, né? Você percebe que, como que a gente adquiria conhecimento há 30 anos atrás? Você tinha que ler um livro, consultar uma enciclopédia, que o nosso tempo era Barça, né? Barça, Delta La Russie. Delta La Russie. Hoje, o aluno, você está dando aula, o aluno está no celular, checando a sua aula, se tem um conteúdo paralelo, se tem uma nova publicação, se tem um vídeo explicando e tal. Ele consome online, né? Mais informação do que a gente sonhava há 30, 40 anos atrás. E tem uns que gostam de fazer mesmo é o videogame durante a aula. Sim, faz o joguinho, redes sociais, né? Tem tudo isso, mas, principalmente, hoje, o professor não é o único fator de ensino, né? Professor, quais serão as inovações, então? A gente pode falar sobre isso também? Sim, claro. Uma grande questão que eu tenho percebido na sala de aula é a forma de dar aula. O aluno, hoje, ele não é mais um aluno passivo, que só assiste o que o professor está passando. Ele é um aluno que interage. Então, os professores, as escolas mais modernas também, aí o senhor falou dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm adotado isso bastante nas universidades de ponta, que são as aulas invertidas, o ensino por projeto. Então, a aula invertida, o aluno elabora o conteúdo, o professor é o orientador, ele orienta como buscar aquele conteúdo, como tratar aquele conteúdo, e o aluno traz para a sala de aula a pesquisa e ele apresenta para os seus colegas e ali tem uma interação maior entre o professor e a turma para que ele consolide o conhecimento. E, para o projeto, você estabelece um projeto da sua disciplina e aquele projeto mobilizador agrega todos os conteúdos que ele precisa aprender. Isso é o que tem sido feito nas escolas de ponta. O senhor participou de uma conferência da Fê Comércio de São Paulo a respeito dessas modificações. O que houve, assim, de mais importante em matéria de conteúdo para a educação técnica? O que eu percebi nesse debate que eu participei do Canal 1 Brasil, que é patrocinado pela Fê Comércio e também foi pelo Sindicato do Comércio Varejista de Lorena, o que está acontecendo, na verdade? As empresas mais valiosas do mundo hoje, há 30, 40 anos atrás, não existiam. Você pega aí empresas, as 10 maiores, mais valiosas do mundo hoje, elas não existiam antes, faz pouco tempo que elas estão no mercado. E elas hoje já trabalham com técnicas, trabalham com tecnologias muito avançadas e estão competindo muito rapidamente. Você quer um exemplo? Nós assistimos filme há pouco tempo em videolocadora, ia lá, pegava fita e colocava no videocassete. Em menos de 10 anos isso morreu e hoje você baixa o teu filme pela internet, via Netflix, que é um stream que a gente assiste os principais séries, filmes. Para que você acompanhe essa velocidade que o mercado tecnológico está colocando, precisa também inovar na educação. Precisa também preparar o aluno para que ele tenha uma relação direta com o mercado. Por exemplo, criando laboratórios onde o aluno aprende fazendo, criando participação do aluno nas empresas com estágios, fazer dinâmicas de grupo, dinâmicas interagindo com os setores empresariais e as empresas que estão demandando tecnologia. Tudo tem mudado. Até táxis hoje em dia a gente chama pela internet, já sabe o preço, já sabe a direção, já sabe a cor do carro que vai vir, a placa, tudo, né, na mãozinha. Vamos voltar a falar sobre essas tecnologias já, já. Nós vamos aqui a um intervalo e voltaremos já com o professor Aguiberto Chagas, professor de inovação e empreendedorismo da FATEC de São José dos Campos, falando sobre toda essa inovação, já, já, aqui. A seguir, um novo decreto permite que os supermercados abram em horário normal nos feriados e finais de semana em todo o Brasil. O intervalo é rápido? Voltamos já. Tchau. Tchau.